Olha, longe de mim, está querendo fazer público aqui da loja do Divo, mas a gente precisa mostrar esse momento no mínimo cômico, para não dizer bucólico, da família Bolsonaro. Porque depois daquele primeiro perfume, a primeira fragrância que foi lançada em parceria com o Augustin, que é o maquiador de Michele Bolsonaro, está sempre ao lado da família agora, hoje tem lançamento, lançamento do novo perfume, perfume do Mito. Já tem até preço em algumas lojas. Quanto custa? Olha, pela bagatela ali, se me ajuda aqui, me avisa. Pronto, R$197,00 na promoção. Sem querer fazer a publi, deixa aí, passa para frente. Era de R$247,00 por R$197,00. Isso, e todo mundo, a família inteira, posou para divulgar a fragrância nova, né? A gente tem aí a imagem. Olha aí o vídeo. Só não, o Carlos... Foi no Instagram? Aliás, ali é o... Não, é o Carlos, como é? É o Agostinho, ó. É. É o maquiador. Tem, aí ele falando... Bolsonaro com um frasco na mão. Ele disse que o perfume deixa a maquiagem, ele se sentiu mais rejuvenescido, né? Momento aí de descontração para a gravação do comercial. Olha aí o vídeo, ó. Ainda bem que ele... Tem com áudio. Vamos botar com áudio? Tem o áudio. Por favor, que eu quero... Depois eu quero que o Google comente se vai reverter lá em São Paulo, ou se não. Se os candidatos vão continuar sendo rejeitados. Vai que ele asperge esse perfume aí durante os comícios dos candidatos, né? E aí ou ele perde de vez... Ah, é sem áudio. Aí ou ele perde de vez os votos, ou ele conquista mais algum. Guga Noblar, vou provocar você. Vou provocar... Não tem... Não tem como deixar essa candidatura mais cheirosa. Não vai ficar. A quem ele apoiar, o apoio vai feder para o lado dessa pessoa. Porque o Bolsonaro, como a gente mostrou, tem uma rejeição gigantesca. E não é à toa. É um sujeito que espalhou doença, que espalhou pandemia, que atacou a democracia, que colocou em xeque uma eleição. Então, é alguém que tem, claro, uma imagem arranhada também por conta da história das joias. Não tem mais aquela imagem de incorruptível que ele falsamente vendia no passado. É um cara que está com a imagem completamente contaminada, além de ser inelegível. Hoje é um inelegível. Então, não tem como deixar mais cheirosinha, não, essa candidatura. Muito menos com esse perfume de cheiro de capinha aí que ele está vendendo. Mais uma vez com o Augustinho Fernandes, aquele que tinha sofrido um golpe e que tinha parado de vender os perfumes Bolsonaro porque estavam replicando, fazendo réplicas do site dele para vender o produto e não entregavam o produto. Era um site falso. Ele tinha parado, ele tinha suspendido a venda da primeira edição aí, da primeira fórmula que eles criaram do perfume Bolsonaro. Agora estão ressuscitando essa ideia. Mas não será isso, obviamente, que mudará o destino de quem estiver sendo apoiado pelo Bolsonaro. O Pablo Marçal, com esse movimento de tentar atrair a Yamaguchi, é, obviamente, mais um passo em direção ao bolsonarismo. Mas como lembrou o Vila, o professor Vila pontuou, o Milton Leite não vai deixar. O União Brasil não vai querer se aventurar ao lado de Pablo Marçal e prefere, obviamente, ficar ao lado de quem já tem a máquina da prefeitura na mão. Eles vão apoiar, provavelmente, o Ricardo Nunes. Não será Pablo Marçal que vai mudar o destino do União Brasil. Mas a Yamaguchi quer ser vice dele. Ela já disse isso, ela já passou esse recado de que ela aceita. Só que o União Brasil vai embarreirar essa história. E o Pablo Marçal, por enquanto, claro, é só um balão de ensaio. Não sabemos se esse balão vai decolar. Tem grande chance, realmente, dele não disputar a eleição. Até isso é muito possível ainda. Tá aí. Colt com cloroquina. É a chapa. Colt com cloroquina. Agora o Google disse que o perfume cheirá a grama. Perfume de capa empulgada. Eu não entendi. Vem, vamos. Tem o tempo da última manchete, que é da Apoliana. É sobre a saída dos presos, né? Que a gente já tratou aqui nos últimos dias. Mas a gente tem novidade. Pode colocar na tela a nossa última manchete desta quinta-feira, feriado de Corpus Christi. Apoliana. É falar rapidamente sobre essa decisão do ministro André Mendonça, em um habeas corpus julgado, que veio da Justiça de Minas Gerais, com relação a um detento, que foi condenado e teve o seu direito à saídinha negado, após a decisão do Congresso Nacional, que derrubou o veto do presidente Lula, com relação a essas restrições, à saídinha de presos. E o ministro, nessa decisão, disse que a lei não pode retroagir para prejudicar, no caso, o condenado. Eu separei até o trecho da decisão, que está sendo, de certa forma, comemorada pelo Palácio do Planalto, porque esse deve ser o entendimento, apesar de ser o voto de um ministro apenas, que pode ser levado para o plenário do Supremo Tribunal Federal e acabar em uma ação eventual de contestação da lei, de inelegibilidade, não, de invalidar a lei. Meu Deus, eu esqueci o termo agora, foi na minha cabeça aqui. Me ajuda, Ari, que agora sumiu. Enfim, inconstitucionalidade. Obrigada. A gente está falando de constituição e inconstitucionalidade. Então, o governo federal, o Palácio do Planalto, acredita que essa deve ser a tendência do Supremo Tribunal Federal. A derrota... É mais um... Teria um gosto menos amargo. Exatamente. É mais um capítulo daquela briga entre o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. Mais uma vez, acaba que o Congresso pode sofrer uma derrota via Supremo, porque o Supremo tem esse papel de analisar a nossa Carta Magna, a nossa Constituição e fazer valer o que está lá. Então, essa medida está sendo considerada, nesse momento, pelo ministro, inválida, inconstitucional, já que não pode atingir presos que já estavam condenados antes da lei ser publicada, por conta desse veto que foi derrubado do presidente Lula. Então, a OAB também já vai questionar no Supremo Tribunal Federal essas restrições às saídinhas de presos. Então, a gente já tem mais ou menos um cenário de entendimento em que, na prática, talvez não vá valer essa lei que foi esse veto derrubado pelo Congresso. Professor, o nosso tempo está quase estourado, mas eu queria que o senhor desse uma última palavra, porque a impressão que a gente tem é que os congressistas aprovam leis claramente inconstitucionais sem se importar com isso, passando por cima, para usar a expressão do ex-ministro do meio ambiente, Ricardo Salles, passando a boiada. É, e o artigo 102, a cabeça do artigo 102, o capto, como se fala em latim, o guardião da Constituição é o Supremo Tribunal Federal. E a decisão do ministro André Mendoza, vamos aguardar o pleno, é absolutamente correta. Esse efeito retroativo de uma pena é inacreditável. Isso não existe em países democráticos, muito menos numa Constituição tão bem definida pelo doutor Luiz Guimarães, presidente da Assembleia Nacional Constitucional como Constituição Cidadã. Portanto, realmente, a forma é correta, e outra vez, você tem toda razão, os legisladores agiram sem saber que nós temos a Constituição, e que alguns têm dificuldade de compreensão, problemas cognitivos. Professor Vila, quero agradecê-lo, a gente vai se reencontrar amanhã, vou terminar com mais uma personalidade parafraseada aqui, tal qual Zagalo disse, o senhor vai ter que me engolir amanhã também, porque eu vou estar apresentando o programa amanhã. Obrigado. De nada, vai ser muito bom. Até amanhã, Ari, e todas e todos que nos acompanham. Agradecer também ao Guga, obrigado, Guga, sei que você está preparando com muito afinco aí o seu programa do sábado aqui, mas não me abandone. Agora eu vou usar Collor para você. Não me abandone. Não, não te abandonarei jamais, ao contrário do Collor, que eu espero que todos tenham abandonado, quem já esteve ao lado dele. Estamos juntos, Ari, estamos juntos, Franci, professor Vila, Poliana, amanhã a gente está aqui de novo. Maravilha. Esse foi o Agora Brasil. Agora Piauí. Oferecimento Chevrolet Cruze, o melhor de sua categoria. São João do Coração Mix Mateus, preço baixo de verdade. Aqui é tradição. Drogaria Ferreira, zelando pela sua saúde. LG Informática, impressão de qualidade. E Paraíba, mais facilidade para você. Na loja, site e aplicativo. Agora Piauí no ar. Ficaremos juntos até as 3h20 da tarde. E as manchetes para você. Manchete de França e Teixeira. Gloriano News, petista, manda direta ao prefeito Antônio Reis. Abre aspas. Somos o único grupo do governador. Fechado. Estou achando que esse petista é o deputado estadual, o doutor Marcos Vinícius Calum. Não sei porquê, mas daqui a pouco França explica. Próxima manchete. É a manchete do Marca da Seriedade. Doutor Pessoa lota evento e dá voadora em quem crê em desistência. Candidatíssimo. Deu uma voadora no Jorge Lopes, da Federação PSDB Cidadania, que disse isso aqui ontem. Que doutor Pessoa não tinha conduta de pré-candidato. Próxima manchete. A Policaos. A Policaos. Manchete com emoji. Como ficam as bancadas da Câmara de Teresina em 2025? Sim, vai ter lista e confusão. Pranto e ranger de dentes. Próxima manchete. A Policlima. É uma nova inteligência artificial no pedaço. Pré-candidato a prefeito. Traz até a chuva em dia de calor. Uso de redes mira o público mais jovem. Próxima manchete. Kátia D'Ângeles está conosco. Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Ari e Teresina.